Meu nome é Luiz Cláudio Lapena Barreto, eu tenho 56 anos e nasci em Araraquara. Na profissão me chamam de Dr. Lapena. Ser prefeito é amar a sua cidade, é se dedicar a abrir mão de sua vida pessoal, de sua vida profissional em benefício da nossa comunidade. Um governo com viés de desenvolvimento, um governo liberal, para que a nossa cidade possa realmente voltar a crescer. Obrigado.